Amigo, eu sou fã da tua mulher Isso é um perigo Acho que não dá pra ser mais o seu melhor Amigo, sinto muito lhe dizer Mas ela mexe comigo Eu sei que você viu antes Mas não sei se vou me segurar Mas você me conhece bem demais Vou me afastar, prometo Bem na verdade eu tô mentindo Só lhe deixo esta carta Se estiver visto agora Eu já devo estar bem longe Levei sua patroa embora Por favor, não guarde má Quase eu troco por você me dedurar Amigo 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 Amigo